Trotes do Chupim, Metropolitana. Caneca personalizada, né? Sim. E me fala uma coisa, assim, você customiza de todas as formas, assim, é que eu queria canecas com performance de pessoas, sabe? E aí eu queria saber se você faz esse tipo de caneca, né? A arte é o cliente que tem que nos enviar, a gente não cria arte. Ah, então eu posso enviar qualquer arte. O cliente que eu quiser é isso, não é, Li? Sim, acho que é o cliente que nos envia. Ah, entendi. A gente vai fazer uma festa, sabe? E o convite da festa é a caneca. Ah, entendi. Entendeu? É a caneca. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Essas canecas, aí que tá o detalhe que eu queria explicar pra você, entendeu? Elas têm que ser... Sabe aquelas canecas que você coloca um líquido e aparece a imagem? Aham. Você sabe, você conhece essas canecas? Sim. Então, eu teria que ser essas canecas e assim, eu vou te explicar o porquê. Isso é uma festa, é de uma casa de meninas, tá me entendendo? Aham. Você entendeu? Então, assim, o que acontece? A caneca de prata... Eu vou começar pela de ouro. A caneca de ouro, quando você coloca uma bebida, por exemplo, você coloca um uísque... Só que essas canecas, deixa eu já te explicar, eu já entendi. Tá. Ela não fica totalmente... Nítida. É. Ah, mas é isso que eu quero. Não, quando... Você disse que ela é tipo aquelas canecas mágicas, né? Isso. Por quê? O que acontece? Sim. Não, depois de pronta, mesmo frio, querendo ou não, aparece um pouco a imagem. Não, mas não tem importância porque elas vão embaladas. O que não pode aparecer é que quando a pessoa tira a caneca, porque é uma festa de meninas para homens casados, entendeu? Ah, sim, entendi. Então, o que acontece? A caneca dourada... Eu vou começar da prata para você... Eu posso falar abertamente com você? Sim, lógico, sim. Posso falar? Então, assim, quando você coloca o líquido, vai aparecer o bumbum de uma mulher. Um bumbum bonito, redondinho, frondoso. A caneca de bronze, você coloca o líquido, aparece o bumbum. E aí, está escrito lá embaixo, você foi contemplado, bumbum, entendeu? Pá, aparece lá o bumbum. A caneca de prata aparece nos seios, bonito, sabe? Sim, sim. E vai estar embaixo, você foi contemplado, pá. Sim, sim, entendi. Aparece o... Entendeu? Vai estar bonito. E a caneca de ouro, você sabe o que aparece, né? Sim, não, entendi. Você entendeu? Sim. Não, só para explicar. Essas canecas, mesmo quando elas estão frias, vamos dizer assim, para ele usar no dia a dia... Até porque essas canecas, depois que a festa acaba, eles quebram a caneca, entendeu? Sim, sim. É, para não ter vestígio, né? Sim, sim. Para não ter... E aí, na caneca de ouro está escrito lá, esta caverna é sua. Sabe? Uma coisa assim, entendeu? Sim, sim. E aí, no final, quando termina a festa, porque isso é nominalista, entendeu? Termina a festa, a apoteose da festa é quebrar as canecas. Você entendeu? Jogar tudo fora, não tem vestígio nenhum, nominalista, entendeu? Assim, então, é tranquilo, né? Então, eu queria saber, você é casada, Noeli? Sim, sou casada. Ah, entendi. Como chama-se o marido? Caramba. Bom, então assim, como é que a gente... Meu Deus. Noeli, vamos fazer o seguinte, eu te ligo para te mandar as artes... Cara, está o nome do cara na lista. Quer notar meu WhatsApp? Não, eu vou te ligar, eu tenho o seu número aqui, eu volto a te ligar. Está o nome do cara. É, daí se tu puder já mais ou menos ter uma noção, né? Para eu cotar também com o fornecedor, se ele tem em estoque, tem tudo isso aí, né? Entendi. Se não tem, quanto tempo demora, se tem que ver também o teu prazo, quando que é essa festa, tudo isso, né? Tá. Fica tranquilo, eu vou te ligar então, é... Só dá um recado para mim, é... Fala para o... que eu consegui as canecas, já. Tá bom. Tá bom. Tá bom? Então tá. Obrigado, viu, Noeli? Tá, tchau. Tchau, tchau. Trotes do Chupim! Metropolitana!